Olá, esse é o AlemanhaCast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje estamos iniciando o primeiro episódio da nossa temporada com alemães que fizeram o caminho inverso do que a gente brasileira está fazendo. Eles saíram da Alemanha, foram para o Brasil e hoje eu tenho a primeira convidada, a Júlia, em alemão, a Júlia Benda. Olá, olá, olá. Obrigada pelo convite, meu querido Tomás. Tá certo, a Júlia já passou por aqui em outros episódios, mas hoje ela vai contar aí como foi parar no Brasil e agora por que voltou para a Alemanha, né? Depois de quantos anos, Júlia? Vai fazer 16 anos, em março, então 15 anos e meio. Então 15 anos de Brasil, hein? Olha, você tem mais anos de Brasil do que alguns ouvintes desse podcast aqui, viu? É verdade, é verdade. Meu Deus, né? Que loucura, né? Que loucura, né? Vai ter passado bem rápido, né? Mas vamos discutir aí depois. Agora eu vou falar dos recadinhos do AlemanhaCast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschland, é o AlemanhaCast. Chega até vocês graças ao apoio dos nossos padrinhos. Para quem gosta do nosso projeto, quem gosta do AlemanhaCast, para quem acha o AlemanhaCast muito útil aí para desmistificar, né? Descomplicar um pouco essa Alemanha. A gente tem um programa de padrinhos onde você pode contribuir com a gente aí financeiramente. A partir de R$15,00 por mês, baratinho. Onde a gente usa esses recursos aí para custear a produção do nosso podcast. Então se você gosta do AlemanhaCast e quer ajudar a gente, acessa lá alemanhacast.com.br barra apoie. E lá você pode fazer sua contribuição. A contribuição pode ser feita pelo Catarse, pelo PicPay e também pelo Paypal. Então você pode escolher a sua opção e fazer a doação para o AlemanhaCast. Quem é padrinho do AlemanhaCast tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram. Você pode definir pautas, ajudar a gente a escolher temas, escolher a sequência até dos episódios que a gente vai publicar. Inclusive, escutar os episódios antes dos demais ouvintes. E agora, nesse ano de 2023, estou oferecendo também um descontinho na AlemanhaCast Store. Então a gente tem a nossa lojinha do AlemanhaCast. Então os padrinhos têm desconto na loja. A loja no momento está disponível apenas na Alemanha. E se vocês tiverem interesse, acharem legal, gostarem de adquirir os produtos no Brasil, e a gente pode, quem sabe, abrir a Store no Brasil também. Então, por hora, é só na Alemanha. Então, quem quiser ser padrinho, fica o convite. Além disso, para você que está nessa luta de vir para a Alemanha, cheio de questões na cabeça, cheio de dúvidas como funciona a burocracia, como é a vida por aqui, a gente também tem uma consultoria. A gente marca uma orinha aí, faz uma call e tira todas as suas dúvidas. A gente não sabe, a gente vai pesquisar, a gente indica parceiros. Então, a gente faz toda a cobertura aí para ajudar você a ter uma mudança mais tranquila para essa Alemanha, porque a Alemanha é complexa, né? Até a Júlia está fazendo o cara aí, porque ela deve estar sofrendo com burocracia para voltar para a Alemanha também, né? Imagina que não deve ser tão trivial assim, ainda mais depois de estar aqui no Brasil. Não, é. Inclusive, depois do nosso podcast, eu vou para a cidade para resolver burocracia, né? Então, a gente pode direcionar vocês aí com burocracia. E para quem já está estabilizado na Alemanha, também a gente pode ajudar. Tem muita gente aí que quer, por exemplo, comprar um imóvel, quer contar seguros, quer fazer outras coisas aqui, né? O pessoal que está nessa fase de mudança normalmente não faça, a gente também pode ajudar. Inclusive, eu fiz uma consultoria bem interessante esses dias com um seguidor. Ele estava mudando de cidade, ele tinha recebido uma proposta em Stuttgart e ele mora em Berlim, ele queria saber algumas coisas específicas em Stuttgart. Eu pude ajudar ele a entender o lugar para morar, como é que é, transporte, enfim. Então, a nossa consultoria vai além só de pessoas que estão se mudando para a Alemanha, mas também para pessoas que já estão aqui e estão precisando de ajuda aí. Fora isso, se você tem alguma sugestão, alguma reclamação, algum comentário para fazer, pode mandar um e-mail para nós através do podcast.com.br e lá você pode sugerir pautas, comentários e episódios, falar com a gente. Se você quiser também, pode falar com nós diretamente no Instagram, no arroba AlemanhaCast, a gente está lá também. Fora isso, a gente também tem um outro grupo no Telegram, que é o Stumptist AlemanhaCast. Stumptist, para quem não sabe, é a mesa onde os amigos se reúnem. A gente tem um grupo aí nos seguidores, trocam bastante figurinha. É bem legal também, o pessoal tem se ajudado bastante com dúvidas. Sempre tem um detalhe lá que alguém precisa, então o pessoal larga a pergunta lá. E o pessoal tem se ajudado bastante. Se você quiser fazer parte do Stumptist, é só acessar o alemanhacast.com.br, assinar a nossa newsletter, que você vai receber o link do grupo, clica lá e manda uma mensagem para o pessoal aí com qualquer dúvida. O pessoal está lá sempre disponível para se ajudar. E é isso, confira também se você está escutando esse episódio no Spotify, ou no Apple Podcast, ou qualquer agrador do podcast. A gente também está publicando esse podcast no YouTube. Então, se você quiser ver a cara do Tomás, a cara da Júlia, é só acessar o AlemanhaCast lá no YouTube e seguir a gente. E é isso, chega de recadinhos e vamos para a conversa. Incrível! AlemanhaCast, pontaponto sem nó, hein? Júlia Bender, né? O Júlia Bender no Brasil, né? Júlia Bender, isso! Quem é você na fila do Birgarten? Se apresenta aí para o público. Ai, gente! Meu Deus! Adoro! Muito obrigada novamente pelo convite, né? Tomás e Fernanda também, Benício. Fico muito feliz. Adorei essa pergunta, quem é você na fila do Birgarten? Então, um pequeno resumo. Meu nome é Júlia, né? Eu sou alemã brasileira. Eu nasci na Alemanha em 1985 e minha mãe é brasileira. Você é mais jovem que eu, olha só. Eu sou eternamente jovem, eu sou mais. De espírito. Forever 21. Meu pai é alemão, minha mãe é brasileira. Eu nasci na linda, bela cidade mais linda do universo, Koblenz, né? Na Alemanha. Não conheço ainda. Tu já conhece? Não, não. Eu queria ter passado lá, né? Mas você estava viajando, então não deu para conhecer. É verdade! Não, vem a mim, você está tomando um cafezinho. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos no Birgarten, né? Pelo amor de Deus. Claro, claro, claro. Tomar um birre, isso aí. E aí, eu passei toda a minha juventude, minha infância aqui na Alemanha. E depois de me formar em Frankfurt, em hotelaria, eu pensei assim, o meu, eu quero ir atrás das minhas raízes também. Minha mãe que é brasileira. Eu sempre passava todas as minhas, só uma féia, né? Minhas férias de verão no Brasil. Eu sempre, meu coração tem, a metade do meu coração sempre foi pertencente ao Brasil, né? Olha só. Eu tenho belas memórias, assim, de infância, indo para o sul do Brasil, brincando no Bauheimhof, vendo toda a família da minha mãe. Então, foi incrível. Em qual lugar do Brasil vocês viram normalmente? É, então, eu tenho bastante parentes no Rio Grande do Sul, é no extremo norte, né? Do estado ali, perto de Ijuí, perto de Santa Rosa, perto de Boa Vista, nesse canto, perto da fronteira da Argentina. Então, minha mãe nasceu lá, num vilarejo, e nós íamos sempre para o Brasil, nos Amaféia. Ano sim, ano não. E, nossa, as minhas memórias são incríveis, assim, de brincar, de me divertir, sabe? Melhor coisa para criança, ter muita natureza, muitos animais. Enfim, voltando... Aí eu me formei em hoteleria, né? Passei minha infância, minha juventude aqui, fiz meu Habitua, aqui na Alemanha. Aí eu fui para a Frankfurt, me formei em hotelaria, aí eu fiquei assim, meu, o que que eu faço? Sabe quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha na época? Credo, quando é que foi isso? Foi eu me formei em 2007. Eu tinha... 21, 22. Enfim, então você ia muito para Ijuí, né? Isso aí fica lá no... Para cima, lá, né? Lá da Rio. Isso, isso. Perto do... Assim, eu canto lá no... No Rio Grande do Sul, no Norte, mais para o Leste, ali. A minha mãe é de Erechim. É, perto de Erechim, na verdade. Ah, é. Erechim fica mais no meio, né? Minha mãe é de... Fica mais no meio, né? Vai dar umas três horas lá de Ijuí. É. Não, aí o que que... Aí nós... Meu coração sempre batia mais forte, assim, pelo Brasil, por causa dessa conexão. E a Laura, minha irmã e eu, a gente também cresceu aprendendo português através da minha mãe, né? E depois de me formar... Em casa a sua mãe falava português com vocês, então. Sim, sim. A gente falava português quando éramos mais novas, mas depois quando entra na escola, meio que mais... Difícil. Mas mesmo assim, a base foi feita, então depois cai mais fácil para você aprender, evoluir, né? Pois nós já tínhamos a base e a gente conversava com os parentes também, né? Que legal. Mas na escola não estudou português, então? Não. Cara, eu estudei inglês, francês, até latim na escola, mas não português. Não tinha opção? Ou... Não, não, não. Na minha escola... Difícil, né? Tinha espanhol, mas eu não quis espanhol, não. Eu pensei, ah, vou fazer latim, mas depois eu tirei latim e pensei, tá? É, isso é dos medos que eu tenho com meu filho, né? Tipo, de talvez perder, né? Porque eu conheço muito filho de, mesmo no caso seu, né? Mãe alemão, pai alemão, whatever, e o outro lado brasileiro. É. Que as crianças entendem, só que não querem falar. Não, é, isso acontece muito. Não, não, eu sempre... Mas como vocês viajavam sempre e tal, acho que eu ficava mais tranquilo, né? De manter, né? Isso, foi mais na brincadeira, sabe? A gente lia livros infantis também, e meio que ficou colado na memória. Não que eu cheguei... Quando eu vim pro Brasil, depois de me formar na telharia, eu não falava tão bem, sabe? Mas eu me virava, e conforme você vai praticando, né? Você evolui, assim, não tem outro jeito a não ser aprender e se comunicar, né? Isso é com todos os idiomas, assim. Eu sempre falo, a prática faz o mestre. E aí, quando eu me formei, eu vim pra cá porque eu não sabia bem o que eu faço, assim, sabe? Eu quero fazer coisa com idioma, eu quero continuar. Tu falou, vim pra cá, né? Mas você não tá mais lá, né? Ah, é, é verdade. Você tá na Alemanha agora. Aí, tá tanto tempo, tá tanto tempo, ficou tanto tempo no Brasil que achou que tá lá ainda. Caraca, é verdade. Aí eu fui para o Brasil, né? Eu fui para o Brasil na época, isso foi em 2007. Porque eu pensei, bom, para melhorar o meu português, trabalhando em hoteleria, nada mais legal do que ir para o Brasil, passar uma temporada lá, trabalhar em hotel, e ver o que acontece, né? Aí eu fui para Porto Alegre, que eu tinha um apoio lá dos meus tios, a minha tia morava lá, ficava na casa dela, depois passei a morar numa república com uma amiga que até hoje sou amiga, e comecei a trabalhar no Sheraton, na 24 de outubro, em Porto Alegre. E aí eu trabalhei ali por três anos, e aí eu fui transferida para o Rio de Janeiro. Olha só. Em 2010 eu fui morar no Rio de Janeiro e trabalhei no Sheraton, na Neymar. Então foi por isso que foi parar no RJ, então. Isso, exatamente. Porque é mais ou menos, é engraçado, mas mais ou menos o teu sotaque em português é mais gaúcho. Tipo, algumas vezes saem umas palavras meio galderia aí, é o que eu tenho mais comparto com o gaúcho, e às vezes falam, essa mulher morava no Rio Grande do Sul, não é possível? Agora eu entendi, né? Leite quente dói os dentes, né, Tomás? É, isso aí é pra mim, né? Eu sou paranaense, então lá é tudo forte e leite quente, dói os dentes da frente da gente, né? Não, é verdade. Não, mas eu, de vez em quando sai um sotaque gaúcho, eu nem sei exatamente pra onde se encaixa no sotaque, mas as pessoas percebem que tem algum sotaque aí. Então, morei três anos em Porto Alegre, e depois fui para o Rio de Janeiro. Mas aí eu, cara, sabe como, eu sempre digo assim, sabe, Tomás, que a vida, ela é fluída, ela é feita de ciclos. Eu sou totalmente uma pessoa, eu não consigo fazer por muito tempo a mesma coisa. Eu, sabe, não no sentido de, alguma coisa tem que mudar, ou eu tenho que fazer uma reforma no apartamento, ou eu tenho que criar novos projetos, ou eu tenho que viajar. Ah, eu tô sempre em busca de algo novo, de algo legal, de algo criativo, porque, se não, eu não sei, se eu fizer por muito tempo a mesma coisa, eu, 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 eu paro. É, parece que eu sou assim também, no trabalho também, no trabalho cada, eu não aguento mais de dois anos no mesmo projeto, fazendo mesmo a confusão lá, eu canso. Não é? É engraçado, né, agora pensando que você falando, o AlemanhaCast tá aí, né, já, quase cinco anos já, e eu não cansei ainda, então, isso é um bom sinal. É, mas também mudou bastante, né, então. Mas dentro do AlemanhaCast, você evolui e tem novas ideias, isso é legal, sabe? E, 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 sempre criar novas coisas, novos projetos, gente de um projeto grande também é legal, mas eu acho que a pessoa tem que estar sempre evoluindo. Aí, o que que acontece? Eu cansei de trabalhar em hotel, pensei, cara, deve ser puxada a rotina, né? Meu hotel não paga bem, meu Deus, se alguém me perguntar, devo estudar hotelaria, pelo amor de Deus, não. A menos que você, o pai, tenha uma rede de hotéis, aí você vai ajudar ele. É, exatamente, se eu fosse a Paris Hilton, tudo bem. E os horários também devem ser ruim, né, os horários, às vezes, devem ser madrugada. Gente, o horário é ruim, o salário, eu, esse dia eu ainda conversei com a amiga, o salário no hotel, em 2010, tal mesmo que agora, em 2023, tu não ganha mais de 3 mil reais bruto no Brasil, o que que tu faz com esse dinheiro? Nada. Não vai nada, morando no Rio, hein? Não querendo detonar, tem gente que gosta, mas, cara, eu cansei de trabalhar em hotel, e aí teve um dia, assim... Mas tu usava muito alemão, assim, de vez em quando, ou pouco? Não, raramente, é inglês. Até porque, quando ele tinha alemão lá, ele falava inglês, né, provavelmente. Sim, é, tinha alguns alemães, mas... De vez em quando eu falava alemão, sim, mas não era, sei lá, algo que me satisfazia, que eu pensava, nossa, adoro, cara. Chegou um momento que eu criei até uma aversão de querer... Aí eu pensei, bom, talvez eu tenha que mudar de hotel, né? Aí eu fui trabalhar no Copacabana Palace, imagina. No hotel mais renomado, também não gostei, cara. Eu pensei, cara, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Eu não tava mais... Imagina, poderia ser o melhor hotel e eu percebi, cara, aqui tem algo errado, eu tenho que mudar. Eu entrei numa mini deprê, também pensei... Sabe, quando tu tá meio que num lealau, que a gente chama em alemão, sabe? Agora eu tenho que me reconstruir, fazer algo super diferente. E aí aconteceu uma coisa, assim, num dia que eu tava, assim, numa M, pensando assim, cara, sabe que isso foi lá em... Em 2011, pensei, cara, o que que eu faço? Nossa, que saco! Eu encontrei lá na barra onde eu morava, no Rio, um inglês, né, no meu prédio. Meu vizinho, assim, inglês. Aí perguntou o fulano... O que que tu faz aqui no Brasil, cara? Né? Tipo, eu fazendo a pergunta pro cara, que todo mundo me perguntava, Ju, eu faz o que aqui no Brasil? Alemã, Europa, sabe? Essas coisas, tipo, mas eu amo o Brasil, eu gosto daqui. Aí ele falou assim, eu sou professor de inglês, numa escola que dá aula para executivos de empresas de petróleo, da Shell, essas coisas. Você não quer mandar seu currículo lá? É, mas eu nunca dei aula de alemão. Ué, não tem problema, eles fazem um treinamento lá e faz o teste, cara. Eu pensei, quer saber? Vou fazer isso mesmo. Vamos ver. Porque, cara, eu sou... É, mas no Muitas Paras, estou hoje, na minha língua materna alemã. E eu pensei, bom, eu vou ter que adquirir, então, o conhecimento... Conhecer a gramática, né? É, exatamente, sabe? E aí eu fui, comecei a trabalhar numa escola lá e comecei a dar aula de alemão para alguns executivos e aula de inglês também. Através dessa escola, fiz um treinamento, eu pensei, cara, eu estou adorando, muito legal isso. É, deve ser bem mais divertido que trabalha no hotel, né? É, muito mais, sabe? De não ficar servindo as pessoas no hotel, mas sim ajudar as pessoas a evoluírem, né? Eu pensei, cara, eu estou adorando isso, eu vou me especializar. E aí, um belo dia, né? Era o meu dia de folga, a minha chefe daquela escola antiga me ligou e falou assim, Júlia, tu pode ir lá no Sesc, no Rio de Janeiro, fazer uma entrevista com uma possível professora de alemão. Lá, avaliar ela como ela está. Eu, claro, eu vou. Aí eu fui lá para avaliar uma professora de alemão, mas ela, afinal, ela não pude entrar na vaga lá no Sesc, porque ela tinha ido em um outro emprego. Aí eu perguntei lá, gente, eu vou mandar o meu currículo para vocês, né? E foi assim que eu entrei no Polo Educacional Sesc e trabalhei lá por oito anos, quase nove anos, como professora de alemão, responsável por toda a parte de alemão. Aí eu fiz, paralelamente, ao meu trabalho, um mestrado, através da Universidade de Hiena, para professora de alemão, Auslands, que é a Manestega Alemão para estrangeiros, e trabalhei por muitos anos lá e fui adquirindo muita prática, muito conhecimento, fiz muita coisa, assim. Foi uma baita experiência. E assim, que eu passei daí os próximos oito anos, né? Já juntando os três anos de Porto Alegre, mais oito anos... Agora eu sei, esse né aí é gaúcho. Né? que você é... Né? Esse, né? É gaúcho. É aí, ó. Peguei. Peguei o gancho. Né? Né? É verdade. É né? Né? Não é? Né? Bate. Não falo mais ba. Quando eu cheguei no Rio, depois eu falava ba. Eu falo ba até hoje. Isso eu já não falo mais, eu acho. Escapa. Sempre escapa. Cara, Tomazê foi isso, né? Eu fui muito casada também, né? Com o gaúcho no chão. Sim, sim. E foi assim que eu fiquei tantos anos, no Brasil. Eu, assim, ó. Consegui emprego, né? Um emprego excelente. Aí foi que ano passado, ano retrasado. Quando foi isso? Nós estamos em qual ano? Nem sei. 2023 agora. Caraca, 2023. Tomazê, que loucura. Aí eu fui demitir a, né? Do Sesc junto com um grande, grande grupo de outros professores, assim. Demitiram bastante gente. Por causa da pandemia ou não? Não, foi pandemia. Foi política. Eu não sei exatamente. Presencial, né? Essas escolas devem ter sofrido muito. Muito, muito, muito. Ninguém tinha estrutura para fazer online. Que não é assim, né? Montar plataforma e sair fazendo, né? Tem tudo um... É, é, foi. E a pandemia, assim, durante a pandemia, eu tenho que ser bem sincera, assim, o Sesc, eu sou eternamente grata pelo trabalho que eu fiz lá, pela oportunidade. É um excelente empregador. Gostei muito de trabalhar lá. Mas, quando eles me demitiram, no fundo do coração, eu pensei, eles até me deram, meio que um empurrão para evoluir de novo. Porque eu já estava, depois dessa pandemia, eu fiquei tão exausta da cabeça, doida da cabeça. Eu fiquei, literalmente, igual o resto do mundo também. Ficar dois anos e meio, praticamente, só enfurnada dentro de casa, sozinha, tinha gente que ficou com um monte de gente dentro de casa, o extremo, né? O outro extremo, e eu fiquei sozinha. Mas, aí, nesse meio tempo, na pandemia, eu gravei, ainda paralelamente, né? Trabalhando no Sesc, aí eu comecei a fazer mais coisa no Instagram. Pensei, você quer saber? Eu vou fazer essa coisa, começar de hobby, Instagram, dar dicas de alemão. E foi ali que eu comecei essa coisa de Instagram. Pensei, nossa, eu sou uma... Eu não tenho vergonha na cara, né? Eu sou... É, mas... Você é engraçada, e tu domina o português, é perfeito. Tem, às vezes, uns detalhezinhos que dá para ver. É, mas é normal. Mas é muito bom, e aí chama atenção, né? Chama atenção. Sim, exatamente. Quando tu usava os filtros engraçados lá, era muito engraçado. É, eu pensei, cara, porque eu sempre fui assim também na escola, a palhaça da turma, sempre para frente. Mas é, você acha que isso aí é o gene brasileiro? É, pode ser também. Eu tenho uma mistura de... Como é que é? Stubborn? De teimosia alemã, de querer fazer perfeito no que eu faço. Claro, não me pergunte onde é direita e esquerda, não me pergunte no meu senso de orientação, não me pergunte de matemática, mas o que eu faço, eu sei que eu sou muito boa. E isso eu pensei, cara, eu vou investir nisso, né? E aí eu comecei no Instagram e durante a pandemia, sabe quando tu fica olhando assim, ó? Teve dias, tomando a pandemia, que eu ficava meia hora só olhando para o teto. Cara, que inferno. Esperando alguma coisa acontecer, igual muita gente. Eu que chato. E aí eu comecei a conversar com um querido casal que mora em Floripa, que aí com eles eu comecei a entrar nessa coisa de internet, de dar mais dicas e gravei o curso, né? que é o meu curso gravado e depois eu fui, né? Entrando nesse ritmo de dar dicas e tô aí hoje, né? Aí eu fiquei até ano passado, depois que eu fui demitida, né, Tomás? Eu pensei, cara, agora, beleza. Começou uma nova era na minha vida, começou mais um novo ciclo. Porque eu sempre sei, cara, independente do que acontece na vida, vai virar algo bom disso. Sério mesmo. Eu nunca penso negativo, porque pensamento negativo atrai coisa negativa, não pode se pensar negativamente na vida. Sempre pensamento positivo, pensei, beleza, fui demitida, bom, eu vou fazer outra coisa, então. Mais uma pergunta, você é de calcular riscos, assim? Bastante? Eu sou arriscadíssima. Você, ah, então, é porque até a gente gravou um podcast uma vez com outros alemães e eu perguntei sobre isso, né, porque o alemão, ele planeja e calcula um monte de risco e aí quando vai dando as coisas erradas, ele já, ô, meu Deus do céu, não vai dar certo, sabe? Tem muita gente que é assim, né? Já dá uma burcada, né? E a gente, isso eu acho que é uma, isso é uma das maiores diferenças, eu acho, culturais, Brasil, brasileiros e alemães, a gente faz um cálculo por cima de risco e vai, mete a cara, né? E os alemães, às vezes, acabam não fazendo as coisas por achar que tem muito risco, né? E, pelo visto, mais um, mais um gênio brasileiro aí, né? Mais um gênio brasileiro, exatamente. Mas, assim, ó, você tem que arriscar as coisas pra dar cara, pra ver se dá certo. Não dá pra começar algo já com tudo perfeito, as coisas vão se encaixando ao longo do tempo. Porque todo mundo é humano, ninguém faz coisas perfeitas, sabe? As coisas, tu vai no ritmo, como se diz aquele ditado, no andar da carruagem, as melancias se acomodam, não dá pra já iniciar com as melancias todas acomodadas, entendeu? As coisas vão evoluindo, vão melhorando ali, tu vai encaixando isso, encaixando aquilo, a vida é assim. E aí, quando eu fui demitida, eu pensei, bom, o que eu faço agora? Sabe? Mas tu já tava com umas aulas gravadas, já tinha... Sim, exatamente. Então tu já, tipo, tu acabou o ciclo, te mandaram embora, mas você já tinha alguma coisa meio que rodando, né? Isso, exatamente. Então, acho que daí talvez tu falou, não, então agora é a hora de eu fazer o que eu estava planejando já, já tava executando antes, né? Exatamente. Foi exatamente isso, sabe? E as pessoas e as ideias vão surgindo na nossa vida conforme é pra ser, sabe, Tomás? Por quê? A pandemia, eu tava mal na cabeça, literalmente. Eu lembro que você sumiu, né? Uma época eu falava, falando contigo, tu desapareceu da rede social, falando que era o M.G. que eu não tava bem, entendeu? É, eu lembro que você não tava bem. Não pode ser, sabe? Foi horrível, eu não tava bem na cabeça, aí eu pensei... Acho que todo mundo ficou meio lesado, né? Todo mundo, sabe? Eu me senti, agora eu recuperei, mas eu me sentia, depois quando liberou pra poder ver as pessoas, eu tava extremamente antissocial, eu não queria ver as pessoas. Eu também não. Fica aí, fica aí, fica aí, minha esposa, daí tinha meu filho, fica aí. Gente, casa. Vamos não sei o que, não, não, fica em casa. É. E daí eu falei, caraca, esse não é o Tomás. Exatamente, eu não me reconheci, eu tava exausta mentalmente pra te falar a verdade, porque nada acontecia, tu não sabia o que esperar, e me, sabe, era, sei lá, era um, eu não sei nem explicar. Ainda mais, eu acho que, eu vejo assim, né, no Brasil, essa parte de ficar isolado deve ter doído mais nas pessoas do que aqui, porque o Brasil era mais externo, tinha mais de rever pessoas, de reunir muita gente, eu acho que a galera no Brasil deve, nesse aspecto, sofrer um pouco mais do que as pessoas aqui, assim. Exatamente, eu concordo contigo, até porque aqui, o conforto na Alemanha, dentro de casa, é muito maior do que no Brasil, né, tu vai fazer o que num apartamento pequeno com cinco pessoas, num calor infernal. Cara, isso é, tudo bem, eu tinha um grande conforto, morava sozinha, mas eu tinha a questão da solidão, né, graças a Deus, os meus gatos, que o Pua Geraldo me salvaram, nessa, nesse quesito, meus cachorros também, né, mas assim, foi difícil. aí nessa época comecei a entrar nessa coisa de internet, e aí, ano passado, quando eu vim pra Alemanha, no verão, é, eu tive, era, meio ano depois de eu ser demitida, né, eu fiquei um meio ano, assim, pensei, bom, eu vou começar a dar aula particular, que é o que eu gosto mesmo de fazer, né, vou ver, né, eu já, como eu fui demitida, eu tinha um, feito um pé de meia também, sabe, não precisava, meio que correr atrás, eu podia me restabelecer também com a cabeça e tudo, sabe, voltar ao normal. Aí, quando eu vim pra Alemanha, no verão, foi uma coisa muito louca, de novo, as coisas na minha vida, as decisões que eu tomo, meio que, do nada, é tipo uma intuição que vem aqui do além, é muito louco falar isso, mas do nada, pá, surge uma ideia, e aí, é isso que eu vou fazer, e quando eu tô 100% convencida, nada me tira daquilo. Aí, entra o gene alemão, daí, em ação. Exatamente. Do nada, sabe, ai, cara, eu vou fazer isso, e quando, então, você verbaliza algo pra outras pessoas, que tu tá convencida dentro de você mesmo, é, não tem, um escapatório, é isso que eu vou fazer, e essa decisão, aí eu falei pro meu pai, cara, meu pai, meus pais são os meus heróis na minha vida, né, que sempre quando eu não sei o que fazer, eles me dão as dicas, esse puxão de orelha, né, então, altos papos, conhecimento, e de dicas da vida, assim, sabe, mesmo eu tendo quase 38 anos, se eu não sei o que fazer, eu me corro, os meus pais são 30 anos. Querendo não, ele já tem, não é? mais uns 38 na frente de você, né, então, é, a gente, ah, tu tem 38 agora, né, Tomás? Tenho 38 agora, tu é de que dia? Eu sou de setembro de 84, né? Virginiano, Tomás? Não, eu sou Libra, mas eu não dou bola pra essas coisas, eu acho tudo bullshit, eu acho tudo besteira. Mas só para ele, então, se é uma pessoa equilibrada, tudo bem. não, não, ah, aí eu falei pro pai, tava tomando, tava comendo, acho que uma, uma torta de morango, como os meus pais, falei, pai, eu vou voltar pra Alemanha. Como assim, filha? Não, eu vou morar em tal, tal lugar, eu vou voltar, e vai ser até dezembro deste ano. Quê? Mas como assim? Ah, eu fui colocando as coisas em prática. Voltei pro Brasil, porque, sabe, eu tava querendo, eu tava precisando, em alemão, a gente fala, ter o famoso trocar o tapete. Trocar o tapete. No caso, o wallpaper, né, o plano de fundo, trocar, mudar a vida, porque depois, a pandemia me deixou exaustiva, eu fiquei dentro de casa, sem criatividade, sem conseguir produzir direito, o calor do Brasil. Afinal de contas, as ideias surgem nas conversas, né, eu falo, eu acho que 95% das pautas que eu gravei na Alemanha Cash foi conversando no bar, na rua, com alguém, com seguidor, sabe, ali que estão as ideias, se você fica sozinho, só piora. Exatamente, eu dava assim, de luz farral, saiu o ar igual de uma bexiga, sabe, puxou, eu não tava mais com vontade, eu vivia muito no Brasil, onde eu morava, numa bolha, assim, eu me sentia muito encapsulada, apesar de eu, eu amo o Brasil, o Brasil é um país lindo, o brasileiro é um povo guerreiro, alegre, sofrido, mas sempre de bom humor, eu sempre irei voltar para visitar o Brasil, sempre, até porque eu tenho grandes amigos lá, grandes, grandes amigos, 15 anos da vida, tipo, é muito tempo, imagina, quase três anos, é muito tempo, quase metade da tua vida, mas eu senti, quando eu tava aqui, no verão, ano passado, que eu preciso voltar, às minhas origens, tá perto da minha família, os meus sobrinhos, que eu amo muito, os meus pais também, não vão ficar mais novos, eles estão, é isso que eu ia perguntar, se o envelhecimento dos seus pais pesou nessa decisão também. Também, também, de estar mais perto da família, sabe, e da, 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 de criar um pé de meia aqui, envelhecer aqui, o Brasil também, eu saí de lá, num momento bem estável, né, do Brasil, e aqui eu sei que tem uma estabilidade, se acontecer alguma coisa comigo, tem gente que eu possa contar, no Brasil também tem, mas as pessoas estão longe, eu poderia muito bem ligar para a minha melhor amiga do Brasil, até ela chegar na minha casa, é uma hora e meia, tu entende? É, 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 é tudo longe, tudo mais complicado, eu estava sem ideia, eu estava com saudade da minha família, eu precisava, ah, o tapete, a troca, né, a vida é feita de ciclos, a vida é fluida, e tu precisa te inovar, para, para seguir em frente, sabe, eu não sou uma pessoa que consegue ficar parada, fazendo sempre a mesma coisa, impossível, não dá, eu sou muito celerepe, sabe, tem formiga, tem que estar sempre fazendo coisa, sempre fui ligada no 220, e, e foi isso, que pesou muito, de voltar para a Alemanha, né, Tomás, então, aí pronto, aí eu voltei, vendi tudo, e confusão, Jesus, cara, eu vendi até as plantas de plástico, e como é que foi, aqui, porque aqui na Alemanha, tem a cultura, você vai fazer uma mudança, qualquer coisa, você, as pessoas geralmente ajudam, quando tem mudança, parece que todo mundo pega junto, né, e eu já fiz mudança no Brasil, que sumiram todos, né, então, é o contrário, e para ti, como é que foi, o pessoal deu uma mão, ajudou, e como é que foi, eu fiz tudo sozinha, vendi o carro, vendi todas as coisas, dentro de casa, eu, tipo, mas aí lá, as pessoas, tu anuncia, as pessoas vêm até você, compram, te dão dinheiro, vão embora, pronto, entendeu, eu, eu, eu vim, literalmente, para cá, com seis caixas, e duas malas, pronto, e os meus gastos, olha só, eu vendi tudo, 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 peguei dinheiro, converti, e comprei umas coisas aqui, aos poucos, eu estou montando apartamento, sabe, que é mais caro, tu empacotar tudo, mandar tudo para cá, do que comprar tudo novo aqui, vai dizer, foi quando eu vim também, foi assim, vim com duas malas, eu com duas, fomei com duas, e é isso, acabou, acabou, exatamente isso, o problema vai ser na volta, que tem um monte de coisa, se um dia eu voltar, um monte de coisa levada de volta, é um rolo, mas enfim, mas tu pensa em voltar não, 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 no momento não, não, principalmente agora, eu sei que o podcast, é sobre a sua história, mas, o momento está meio conturbado, no Brasil, e está meio instável demais, como tu falou, na estabilidade e tal, eu sei que dá para ir para lá, e talvez trabalhar remoto, para uma empresa estrangeira, e ganhar um salário muito bom, só que tem filho, daí pesa um pouco, e enfim, daí tem, é sempre aquela história, você, não sei se você tinha esse sentimento, contava no Brasil, mas você parece que é sempre um estrangeiro, não sei se você tinha esse sentimento lá também, e é o que eu tenho aqui, eu acho que eu posso ficar morando para sempre, mas eu sempre vou ser um estrangeiro, não que seja um problema, mas é que às vezes, várias coisas você vê com outra ótica, você discorda, enfim, aí fica naquele limbo, só que na balança, no momento, eu acho que está melhor aqui, sim, sim, eu concordo contigo, e nada impede, voltar para ela passar uma temporada lá, um mês, entende? Para visitar, fazer a fotossíntese, já que aqui só chove, por enquanto, a reposição de vitamina D, né? É, exatamente, mas você sabe, Tomás, nada, ninguém sabe do futuro, vai que... É, e hoje também, com essa questão toda digital, aí está bem mais fácil, né? Dependendo do que você está se propondo a trabalhar agora, que é da aula de alemão, você pode ir para lá e fazer de lá também, né? Exatamente. ela ficou muito flexível, né? Exatamente. Isso é coisa que eu... Não, não dá para agradecer a pandemia, que saiu, a única coisa boa da pandemia, com essa digitalização, essa coisa de... A Alemanha avançou, finalmente, tecnologicamente, que o Brasil está lá na frente já. Não preciso ir presencialmente, né? A gente... Existe a possibilidade de fazer algo online, sabe? E isso foi algo bom que aconteceu, eu acho, sabe, Tomás? Então, cara, assim, é isso que aconteceu, né? Me formei, quero melhorar meu português, fui para o Brasil, pá, vou para o Brasil, decisão tomada, pá. Fiquei lá 16 anos, eu tinha inicialmente comprado um voo para oito meses, liguei para minha mãe, mãe, eu nem volto, assim, vou ficar aqui, igual o Billy. Aí fiquei lá, casei, divorciei, fiquei lá, consegui um top emprego, muito bom, fui demitida, me reorganizei, e voltei para cá. Foi, é, é, isso que aconteceu nesse meio tempo, ainda viajei muito, fui para a Índia, fui para não sei para onde, sabe? Vários, vários, vários lugares, eu passei até para o Cazaquistão, para ter noção, é nos 20 graus. É, fui para vários lugares, sabe? E assim, assim vai acontecendo, sabe? Eu não quero planejar muito, muito para frente, porque sempre tem ideias novas. Eu vou, vou levando, fazendo dia após dia, sabe? Sempre fazendo o meu papel, né? De ajudar, dar aula, que eu gosto, me achei nisso. E é isso. E sobre o idioma, voltando ao idioma, é uma coisa que eu noto, assim, quando você vai abrir seu coração, falar seus sentimentos, eu não consigo me expressar nenhum outro idioma, nem inglês, nem alemão, do jeito que eu falo em português, né? Você senta essa dificuldade também com o português, ou pelo fato de tu ter tido já como... É porque, querendo ou não, quando você aprende o idioma de criança, eu acredito que você já tem um apego mais emocional, aquilo, do que uma pessoa que estudou para aprender a falar, para trabalhar, por exemplo, né? Então, depois de velho, você tem esse... Você nota essa diferença de se expressar, suas emoções em alemão e em português, ou você acredita que é a mesma coisa? É pra mim... Ou você acha... Eu acho o português bem mais sentimental, né? Eu não sei. Também no alemão também não é aquela... Verdade, verdade. Mas eu sinto... igual. Sinto igual. Porque desde eu sou pequena, eu tenho os dois idiomas. E pelo fato de ficar muito tempo no Brasil, me equilibrou. Eu não sei nem explicar, mas eu consigo... Por isso eu faço stories nos dois idiomas. Pra mim, isso é tão automático, mas tão fácil, tão rápido, que eu consigo fazer esse switch, num questão de segundos, tá tão internalizado aquilo, que eu sinto... Que legal. Eu consigo pensar, expressar os meus sentimentos nos dois idiomas. Mas eu não sei te explicar o porquê que é isso. Eu tenho muita facilidade de aprender idiomas. Mas o seu pai falava em alemão com vocês? Ou... Minha mãe falava em português, meu pai em alemão. Mas eu sempre... Eu gostei sempre de idiomas, né? Desde que eu sou pequena, eu fui numa escola bilingue também, onde eu tive todo dia aula de inglês e de francês. Eu já fiz vários intercâmbios. Então essa coisa de idioma, isso cai... Eu consigo... Isso é uma coisa que, pra mim, é muito fácil. Você consegue pegar bem. Legal. Eu pego muito rápido, sabe? Mas... E aí, essa coisa de expressar os sentimentos... É... Eu... Pra mim, é igual. Talvez... Eu consigo... Já que o português é mais sentimental, talvez eu, inclusive, consiga expressar melhor o português do que em alemão. Porque alemão, pra expressar sentimento, já... De natureza é um pouco mais frio, sabe? Talvez. É... Eu não sei... Esse é algo que eu acho que não dá, né? Porque tem aquelas sutilezas das palavras, que... Sim. Que eu não tenho esse feeling em alemão, assim, pra mim parece pá, né? Parece mais direto, assim. E em português parece um negócio mais romântico, né? Eu acho que o idioma é diferente, eu não sei. É diferente. E o brasileiro gesticula mais também, né, Tomás? Essa leitura corporal e tudo, né? O alemão, ele não expressa sentimentos através do olhar, de gestos. Ele expressa sentimentos através das palavras, certo? Por isso tem tantos partículos, na língua alemã, tá? Porque todo partículo tem pra expressar um sentimento. Tu nunca vai ver um alemão gesticular, fazer muitos gestos, ele expressa o sentimento através das palavras. Isso é diferente. Isso pode zoar mais frio, porque muitos estrangeiros não conseguem encaixar essa informação na cabeça. Não é igual o italiano, o brasileiro, esse calor, sabe? É muito diferente. Mas não é menos, digamos, talvez pode aparentar mais frio, mas não é menos caloroso. Ele só se expressa diferente. De uma forma diferente, né? Eu quero saber, se você tem amizade de um alemão, você tem uma amizade para sempre e você tem uma pessoa que te ajuda de verdade. Não é muito também no oba-oba, né? É quando o alemão fala, ele vai fazer o que lhe diz. Vamos nos encontrar, vamos nos encontrar. Eu te ajudo, ele vai te ajudar. mas limar um pouco para aquecer, né? Normal. Sim. E tu sofreu muito com isso no começo no Brasil? Porque o brasileiro fura, né? Não aparece. Depois do corpo até eu mesmo fiquei assim, ó, vamos marcar. Marcar como? Vai mandar o pomo correio? Não tem nem como, sabe? Mas eu já estou... Mas é, eu vou marcar... Para mim, eu vou marcar é a versão do tenho termim do alemão, né? Tipo... Não é? Não é? Então, é... Ah, tenho termim, é verdade. É, vou lá, tenho termim. É, porque ele não quer. Tipo, na verdade, o fim, né? O objetivo é o mesmo. O brasileiro fala, vou marcar para não marcar, porque ele não quer. Não marcar. E o alemão já fala, não, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso. Mesmo que não tenha, né? Talvez o termim dele é, sei lá, assistir uma série Netflix, que ele pode assistir a hora que ele quiser. Mas é o termim dele, né? É o termim dele. Sim, sim, eu concordo contigo. Parte de um outro ponto de coisa, né? Ele não deixa a pessoa, né? Que ele já corta logo de cara. Sim. Não essa coisa, vamos marcar. Mas, assim, eu depois de um tempo acostumei, na verdade, disse com a gente, vamos marcar. Sabe? Até eu meti essa. Ai, vamos marcar, vamos? Vamos sim, eu te ligo. Me liga. Uhul. Até nunca mais. Mas aí também tem outra coisa, né? Que a gente já, no Brasil, se expõe a pessoas desconhecidas e tal. Então, às vezes, tu fala, e querendo, talvez, naquele momento, depois tu fica pensando, ah, mas acho que não, né? Então, é, meio assim, né? Na Alemanha, parece que tu demora para ter esse quebra-gelo. Para chegar no ponto do vamos marcar com o alemão, você tem que, né? Tem que andar bastante, né? Demora. Sim, demora. Então, acho que é principal a diferença aí. É verdade. Ai, muito louca, né? Como é que for? E qual é a coisa que você mais gosta nos brasileiros? Qual é a coisa que mais você gosta? Ai, eu gosto, eu gosto nos brasileiros muito a alegria de viver, a leveza, também o interesse por nós, entendeu? O brasileiro também, o alemão é curioso, mas o brasileiro também é curioso. Eu gosto muito do Brasil... Eu acho que o alemão é mais intrometido do que curioso. É, é verdade, sim. Mas o Brasil, para mim, é o país com mais diversidade, entendeu? Onde no resto do mundo vai achar uma pessoa negra com olhos, por exemplo, verdes, entendeu? É a diversidade, o calor humano, as frutas tropicais. É, saudade das frutas. Tudo, 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 sabe? A natureza exuberante. Eu amo o Brasil, eu poderia falar horas, porque eu gosto muito do Brasil, mas para mim chegou a hora de voltar para visitar, manter ele no meu coração para sempre, mas querer voltar para onde eu nasci. Entendi. Mas o Brasil, nossa, eu amo. O Brasil é maravilhoso. Diferentes culturais, você que passou um tempo em Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, deve ser outro planeta, praticamente. Nossa, Porto Alegre, Rio de Janeiro, eu fui para o Pantanal, eu fui para a Capitólio, Minas Gerais, eu fui para a Fernanda de Noronha, eu fui para vários, vários lugares no Brasil e todos têm a sua beleza, gramado, canela, tudo, tudo, sabe? É, é perfeito, eu amo muito o Brasil, só não fui para o Nordeste, ou Salvador, Bahia, esses lugares. Eu conheço Ceará e Rio Grande do Norte. É, Jericoacoara. Eu amo demais. É, Jericoacoara eu fui lá. Muito legal, é muito bonito. Lensões maravilhosas. Não tem nada a ver com o meu Paraná, a minha Santa Catarina lá. Não, é outro planeta. É outro lugar. É, para mim, inacreditável ser o mesmo país, na verdade. Sim. Inacreditável ser o mesmo país. Inacreditável. É, é. Vai dizer, é o que eu falei, assim, as raças que tem no Brasil, tem todos. Tem índio, tem negro, tem loiro, tem ruivo, tem par, tem tudo, branco, tem tudo, tudo, tudo. É o país mais multiculte na face da terra. Com certeza. Eu acho isso magnífico, eu acho isso maravilhoso. Eu acho até, eu sou, eu questiono a música que faz sucesso no Brasil, mas se você excluir esses lixos que tocam aí na coisa, a diferença, esse mix cultural como gerou música, não tem, acho que não existe um país no mundo, nem os Estados Unidos, que tenha tantos ritmos musicais diferentes como o Brasil tem. Cada buraco tem um tipo de música que o pessoal toca e é outras coisas. Tem um todo. A gente falando do Nordeste, eu fui pra lá, os caras escutando uns trens lá que eu nunca vi, nunca vi na frente. E todo mundo cantando, eu vou ficar, onde é que eu tô, tipo, é muito louco isso, mesma coisa lá no Rio Grande do Sul, tradição dos rock gaúchos lá, tem umas bandas fantásticas e é lá, é de lá, não sai muito do sul, então é bem interessante. Não sai dali, quem o Nordeste escuta isso, né? É difícil. É super, é a diversidade, assim, eu acho incrível, acho maravilhoso, maravilhoso. Legal. E agora, a próxima pergunta, o que você não gosta dos brasileiros? Quero saber também o que te incomodava lá. O que eu não gosto realmente é uma coisa, assim, são pequenas coisas, essa coisa de, da pontualidade, realmente, isso me incomoda muito, porque perante o tempo, todos nós somos iguais, independente de qual classe social. Então, pessoas que deixam você esperar, eu acho uó. Outra coisa que o brasileiro não evoluiu a questão de, tudo bem, o Brasil é um país enorme, é difícil de fazer essa questão de reciclar lixo. Me dói o coração, tem que jogar tudo numa lixeira, cara. Vendo as pessoas usando muito plástico, jogando, tipo, no sul, acho que é um pouco melhor do que no rio, mas no rio, meu Deus, o lixo na praia, lixo por tudo, sabe? Essa coisa, é... eu não sei, é... Depois de um tempo da Alemanha, eu vou pro Brasil, aí eu fazendo comida na casa da minha mãe, na minha sogra, sei lá, eu gosto de cozinhar, aí abre a embalagem, não sei o quê, eu não jogo no lixo as coisas, eu falo, joga você, porque eu não consigo jogar um plástico e uma casca de tomate no mesmo lixeiro, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, me dói no coração, eu fico tremendo a mão assim, sabe? Ah, não, 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 vou enterrar, vou cavar um buraco, vou cavar um buraco no quintal e vou jogar lá dentro o tomate, não aqui. Sim. Sabe? Exatamente. Eu te entendo, concordo, te entendo. Isso dói o coração, isso aí tem que mudar urgentemente, sabe? E, assim, ó, não sei, assim, um... que mais me incomoda... A pontualidade também tem um problema, além da ser cultural, tem muitos fatores externos que às vezes incomodam, né? Por exemplo, trânsito, aí transporte, você não consegue chegar na hora, então acho que uma coisa leva a outra, né? Às vezes também a galera não tem compromisso, mas eu acho que também ajuda, quer dizer, atrapalha essa questão do transporte. E o brasileiro não é tão perfeccionista também como o alemão, então muitas vezes tu compra alguma coisa que a qualidade é ruim, ou tu chama um profissional na tua casa, faz tudo nas coxas, assim, sabe? Isso eu percebi muito, sabe? Não tem esse feeling, sabe? Essa delicadeza, faz de qualquer jeito e isso eu também não acho muito legal, mas nem todo mundo é assim, eu não estou generalizando, mas eu já participei com gente assim que me incomodou muito, sabe? Ah, faz assim, não sei o quê, sabe? Aí, tudo bem. Aí eu mesmo fui fazer, sabe? Mas... A pergunta final é a seguinte, você se sente mais brasileira ou mais alemã? Meu Deus, Tomás, cara, essa pergunta é de um milhão, milhão. Difícil, né? Do seu caso, né? É difícil falar, eu acho. Eu me sinto mais... No momento, um pouquinho mais brasileira, diria 55% brasileira, mas isso flutua nessa linha de 50-50. E eu tenho os dois, eu tenho os dois, os dois. O ambiente que você cresceu foi um ambiente muito rico, né? Muito legal, né? De você ter as duas línguas e viajar para o Brasil, né? Eu acho que se você não tivesse ido frequentemente para o Brasil de criança, talvez esse interesse, talvez não tinha sido despertada dessa forma. Talvez teria, mas de outra forma, né? Talvez essa vontade que você tinha de ir lá passar a temporada talvez não fosse o caso. Então, é, você cresceu em um ambiente muito legal, eu acho, para formar a Júlia que temos hoje. Eu tenho as duas coisas dentro de mim. Eu tenho em várias coisas o jeito brasileiro. Várias coisas também o jeito alemão. Eu tenho os dois dentro de mim. Eu me sinto os dois, na verdade. Eu só troquei de lugar, mas dentro da gente a gente pode ser quem a gente é. Então eu tenho os dois dentro de mim, sabe? Show de bola. Que legal. É. E tu? Sente mais como? Ah, eu me sinto brasileiro flutuando na Alemanha, né? Tem coisas que... Mas tu tem um pouquinho de alemão dentro de ti, né, Tomás? Tenho, tenho. Na verdade, depois que eu vim para cá, eu notei que tinha bastante coisa, assim. Esse negócio que tu falou de ser pontual. Eu sempre fui pontual, sempre, 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 sempre. Me incomodava já isso antes de morar aqui, já. Tipo, eu marcava tal horário. Eu sabia que a pessoa sempre atrasava e eu já marcava 30 minutos antes, sabendo que ela não ia chegar, né? Sim. Porque ia chegar atrasado como sempre. De fazer as coisas bem feitas. Minha mãe sempre falava que era sempre até questão de se arrumar, sempre projeitado, sempre não sei o quê. Sempre fui assim. Então, tinha algumas questões que eu já era meio alemanizado. Sim. Eu me pergunto de vez em quando o que que faz o brasileiro se atrasar? O que que... Se a pessoa sabe que tem um compromisso tal horário, o porquê que ele se atrasa? O que que ele... É que eu pergunto no ar, hein? É, eu não consigo entender. Por que que a pessoa não se programa, sabe? Isso eu não consigo entender. Não consigo. Também. Se algum seguidor tiver explicação, manda pra nós aí que eu também tô curioso pra saber. Exatamente, explica. porque o trâmite de se arrumar para algum compromisso é o mesmo em todo o país. Se arruma, junta as coisas, quando é a condução, quanto tempo eu demoro, não sei o quê. Bota uma margem de erro em cima, né? Porque tem... É o problema de chegar no pontual. Eu não consigo. Pra mim... Aqui as pessoas até com o filho, todo mundo chega na pontualidade, entendeu? Então, nada é uma desculpa, sabe? É isso que me... Acho que a questão de não ser pontual é um Brasil que mais me incomoda. Mas uma coisa que eu vejo é terceirizar a culpa, né? Porque tinha trânsito e tava chovendo. Sempre tem trânsito, pode chover. Então sai antes, né? Exatamente. É o que eu sempre falo, né? Eu falo, ah, não sei o quê. Eu falo, cara, não. Não. Exatamente. Exatamente. É, porque fulano tem que passar ali, entregar tal coisa. Não, não, não. Nada cola, entende? É. Eu acho que... E você sendo pontual, o dia fica mais produtivo, consegue te organizar melhor, porque se tu no Brasil tem um compromisso, num dia, o dia todo em torno desse compromisso. Aqui no Alemanha, tu pode ter mais produtivo, consegue fazer muita coisa num dia, né? Sim. Sim. Show de bola. Acho que a gente tem um programa. foi muito legal ouvir essa história aí. É diferente. Achei muito massa saber aí dessa história de ter o português, o brasileiro, o gênio brasileiro implantado em ti lá desde pequenininho, e você conseguir manter isso e querer buscar. Eu acho muito legal. Eu acho muito bacana você ter tido essa oportunidade na vida, assim, que não é todo mundo que tem, né? Sim. E eu acho que espero que dê tudo certo na Alemanha e quem sabe um dia você não volte pro Brasil lá quando tiver velhinha e morar na praia e ficar lá. Sim, morar na praia, numa mini fazendinha, vou ter uns ganso, uns porquinhos da Índia. Capivara, né? Capivara. Ah, eu adoro. Meu sonho é ter uma fazenda com um monte de bicho. Eu adoro. Show de bola. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. E já sou... Eu te arraso, né? Como se diz. Aqui, já é terceiro... Quarto, terceiro podcast. Terceiro podcast que a gente grava, né? Acho que sim, né? Acho que sim. Top, top. Obrigada pelo convite. Amei contar a minha história. Espero que o povo se inspira. Tudo vai dar certo na vida. Copo da Cementade cheio. As coisas encaixam conforme a vida vai acontecendo, né? Então é isso. Agradeço a sua presença aí, Júlia. E até a próxima, galera. Valeu. Tchüss. Tchüss. Tchüss.